As duas gostam do que nós subamos Lera! Com a fupa não se faz manhoca Mas com a manhoca se faz a fumba Gostas do? Ei! Minha mãe, minha mãe A dança no maio Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe É o que é xê Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe Minha mãe, minha mãe É o que é xê Ei! Não me fala mal, tu Deus Não me fala mal, Deus Fala assim Não me fala mal Ei! Vai falar mal Meu filho Mete biquíni branco Mete biquíni branco Tu que? Mete biquíni branco Mete biquíni branco Ei! Durga Yo! Mamone Music O seu blogger de sempre Mete biquíni branco Ei! 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 Me falaram no maio Mas eu não liguei Me estenderam na rua Mas eu não liguei Mano! Piquíni é meu, quem Mana? Piquíni é meu Mano! Piquíni é meu xê Mano! Piquíni é meu Mete biquíni branco Either card Se ae tola Oh E aí Ê é é e é roupa counseling hoje? nou maio eu quero mais eu quero mais passieren o que é que do que é que pela mal falassé eu quero mais eu quero mais eu quero mais burrb足 Biqu star Ok certeza eu quero mais Xamaludexa 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 Bikiné meu mana É gostoso pro Shelly News Mamona Music O seu blogueiro de sempre O seu blogueiro de sempre